Música Amanhã cedo vou seguir viagem Já comprei passagem, preciso partir Pretendo me ver em outras baragens Faço esta homenagem ao me despedir Quando o trem chegar na estação De mala na mão, lá eu estarei Solução de dor, sai do coração É esta a razão, porque partirei O cruel desprezo invade meu rosto Aquela que amo, me deixou por outro Perdi para sempre tudo que sonhei Adeus amigos e terra querida Eu já não posso mais viver aqui Entre as flores que ative na vida Só teve espinhos para me ferir Por isso eu vou partir agora O triste pranto que meus olhos choram É a felicidade que ela vai sentir Adeus amigos e terra querida Eu já não posso mais viver aqui Entre as flores que ative na vida Entre as flores que ative na vida Só teve espinhos para me ferir Por isso eu vou partir agora O triste pranto que meus olhos choram É a felicidade que ela vai sentir Eu já não posso mais viver aqui 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 Obrigado.